Amando gostoso Confundi o sentimento com tesão Tô tentando não te amar Tentando não me entregar Mas você virou meu vício Não te querer é impossível Tô tentando não te amar Tentando não me entregar Mas você virou meu vício Não te querer é impossível Tô tentando não te amar Repertando o nome do Dorão Sucesso, música nova, meu vício Eu sei Era só pra pegar Mas eu me apeguei Era só uma noite Pena que eu gostei E olha nós aqui de novo Amando gostoso Amando gostoso Na cama, no carro, no chão Coração confundi o sentimento com tesão Tô tentando não te amar Tentando não me entregar Mas você virou meu vício Não te querer é impossível Tô tentando não te amar Tentando não me entregar Mas você virou meu vício Não te querer é impossível Não te querer é impossível Tô tentando não te amar Chama na porta, vaqueiro Ele que vem representando A nós sempre da do M4R O garanhão do roxo de E Morena linda dos cabelos cacheado O teu gingado me enfençou Quando eu te vejo Fico todo oriçado Linda da cor do pecado Vaqueiro se apaixonou Morena linda dos cabelos cacheado O teu gingado me enfençou Quando eu te vejo Fico todo oriçado Linda da cor do pecado Vaqueiro se apaixonou Alô, morena, leva eu pra você Morena, leva eu pra você Alô, morena, leva eu pra você Se tu corra do vaqueiro Tu não vai se arrepender Alô, morena, leva eu pra você Alô, morena, leva eu pra você Alô, morena, leva eu pra você Se tu corra do vaqueiro Tu não vai se arrepender Se a corra do não Alô, meu vaqueiro, gera guerra Alô, Yuri Olha só Morena linda dos cabelos cacheado O teu gingado me enfençou Quando eu te vejo Fico todo oriçado Linda da cor do pecado Vaqueiro se apaixonou Morena linda dos cabelos cacheado O teu gingado me enfençou Quando eu te vejo Fico todo oriçado Linda da cor do pecado Vaqueiro se apaixonou Alô, morena, leva eu pra você Vai, morena, leva eu pra você Alô, morena, leva eu pra você Se tu prova do vaqueiro Tu não vai se arrepender Alô, morena, leva eu pra você Se tu prova do vaqueiro Tu não vai se arrepender É na sopona do Lourão É show, menino Rapaziada, TV Maquejara, Portal Maquejara Olha o suíco, pega na doutora Amém do Paredão, DJ Bordado Olha, você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu, venceu E por favor me dá uma resposta E diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se eu peço perdão, eu vou te deixar ir Mas tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Alô Clertinho, rapaziada do Limoeiro, meu Pernambuco Via Norte, distribuidora, a melhor do Nordeste E chama na poeira do sertão Na pegada do Lourão E vá! Bora meu parceiro, vale! A melhor pizzaria do nosso historiador Tamo junto, meu parceiro Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais Se não quer mais O que aconteceu Venceu Por favor me dá uma resposta E diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se eu rebeço o perdão Eu vou te deixar ir Mas tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Alô parceiro, Almo Neto Vitor, Maninho de Brasileiro Alô Eduarda Eduarda Ferri Alexandre Ferri Tamo junto Olha a pegada do Lourão Vai! Chama no piso TUTU CEDES Chama na pegada do Lourão China CEDES Parceiro Adriano Mandu Adriano Mandu Construção Fernanda Ficha Em cima do meu cavalo Olhando meu celular Tô lendo uma mensagem Que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando E eu na concentração Com a cabeça a mil E o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Como é que eu vou ser campeão? Como é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse voe? Vai! Como é que eu vou derrubar esse voe? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Lá da hora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Chama na poeira do sertão Alô, parceiro Pita, bonés personalizados, meu Rio Grande do Norte Alô, doutor Sérgio Sobral Alô, monetista Tamo junto, tamo junto Respeito meu sertão, menino Essa aqui invadiu as pichas de maquejar do Brasil Chama aquele que tá comigo aí, vai Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta E no escritório na fazenda Não tem carimbe nem caneta É que a palavra de uma queira é mais que um milhão Tem um forçar no braço e Deus no coração Fim de semana tem forró e gato pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Respeito meu sertão Onde eu fui criado Minha vida de gato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito meu sertão Onde eu fui criado Minha vida de gato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Alô, meu parceiro Ortoniel Fimetel Paracel, benefícios e seguros Tamo junto Se tem vida melhor que essa Só pode ser em outro planeta E no escritório na fazenda Não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um maqueiro é mais que um milhão Tem um forçar no braço e Deus no coração Fim de semana tem forró e gato pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Respeito meu sertão Minha vida de gato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado Eu, meu cavalo e a minha morena Respeito meu sertão Onde eu fui criado Minha vida de gato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado É o meu cavalo e a minha morena Respeito o meu sertão onde eu fui criado Minha vida de gato tá valendo a pena Aqui no sertão tô realizado É o meu cavalo e a minha morena Alô parceiro Chango Maranhão Chamba na pegada do lourão, vai! Swing, vai! Alô Alice Vieira, alô parceiro Joarei Tamo junto, obrigado pelo presente, meu irmão Essa é show, papai! Essa aqui é mais uma do lourão, hein? Ares MWM Hoje acordei cedinho, já tá tudo preparado Arriei o meu cavalo e também um dela Hoje na cavalgada encontrei o meu amor Vamos bater a cela que o forró já começou Vamos bater a cela que o forró já começou Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela O sofoneiro tá botando pra torar, vai! E o piseiro, a poeira levantou E a galera anda toda a esperar Porque o fim é festa, já dizia o meu amor Porque no fim é festa, já dizia o meu amor Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Hoje acordei cedinho, já tá tudo preparado Arriei o meu cavalo e também um dela Hoje na cavalgada, encontrei o meu amor Vamos bater a cela que o forró já começou Vamos bater a cela que o forró já começou Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela O sofoneiro tá botando pra torar E no piseiro, a poeira levantou E a galera anda toda a esperar Porque no fim é festa, já dizia o meu avô Porque no fim é festa, já dizia o meu avô Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Vamos bater a cela, vamos bater a cela No meio da cavalgada, eu e meu cavalo e ela Salto rodo, meu irmão, menino Na pegada da cavalgada Sucesso do negão Raíssa rodada A morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente É diferente A lourinha quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Quero as duas da lavaqueijada Assistindo eu botar boi no chão E a força que eu derrubo o touro é mesmo que eu bota a mulher na pressão Quero as duas de bote-chapéu e vestido pra facilitar Quero ver a morena, a galega com toda a certeza querendo sentar Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente China CN Quero as duas da lavaqueijada Assistindo eu botar boi no chão E a força que eu derrubo o touro é mesmo que eu bota a mulher na pressão Quero as duas de bote-chapéu e vestido pra facilitar Quero ver a morena, a galega com toda a certeza querendo sentar Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Olha o swing no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente E no dente, e no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Bora meu vaqueiro, Rodrigo Barros, Alô João Barros, tamo junto garoto Aracente da bohemia, diferente não, estranho Aumenta o paredão hein menino, repertório nosso lourão Tu sabe que quando eu te vejo o beijo é sério e quase é fatal Na cama não tem mistério, tanta intimidade e amor surreal Não cola com esse vaqueiro que não dá certo, não te satisfaz Roda tentando machar uma assim como eu, mas não é capaz Tu pode até procurar, você não vai encontrar em outro Então para de reclamar E se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar E o que? Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar E troca de macho, troca de macho, troca de macho Tu pode até procurar, você não vai encontrar em outro Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozar, troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozar E troca de macho, troca de macho, troca de macho Os tecladinhos no lourão Vai, vai, chame aqui Aumenta o paredão Ô pra que fui me apaixonar? Por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama, como é que não gama nessa danada? Todo mundo falou, pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Alô meu parceiro Felipe Pinheiro Barbeiro oficial do lourão, hein? Chama na pegada, na poeira do sertão Vai! Todo mundo falou, pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Parece que cê senta o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabo onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências mesmo assim morrendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Que é um arranhão pra quem já tá fudido Alô meu parceiro de chão amplificado Estourou papai Tamo junto A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele me cobertou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava é diferente Deixa a marca na tua luna E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até eu tava é diferente Deixa a marca na tua luna E o teu corpo quente Alô meu parceiro Guilherme da Fonte Pensou em trilha Pensou em da Fonte Polar Estamos juntos meu garoto E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia A ela era fazer raiva E na da fit Eu sou te broker Ter raiva É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava é diferente Deixa a marca na tua luna E o teu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o top é diferente Deixa a marca na tua luna E o teu corpo quente Chamando a caigada do lorão Aumente o paredão, vai! Alô meu parceiro Jorge Marjó Esporte, a líder Tamo junto garoto Aqui é pra quem gosta de vaquejada Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abra a porteira e deixa o tolo descer Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda boi que eu quero derrubar Manda boi que eu quero derrubar Abra a porteira e manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Se tua mãe prevesse o futuro ela ia ver Que homem pra tu sou eu Sei que só pobre também não tenho estudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abra a porteira e deixa o tolo descer Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Vaqueiro, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Eu disse, manda boi, olha que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Oh, manda boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Alô, meu parceiro Vinícius Louro Meu vaqueiro, tamo junto, meu deputado Alô, Raimundo Louro, tamo junto, meu garoto Alô, minha vaqueira Mas isso aqui é mais um adorão A todos os vaqueiros do Brasil Eu tinha medo de me envolver Ser um brinquedo entregue a você Quero te ver hoje na vaquejada Se eu não te beijar eu perco essa boiada Me preparei na cela do cavalo Eu sei de tudo do seu coração Você chegou e eu fui correr o gado Seu beijo fez de mim o campeão Oh, sou um vaqueiro apaixonado Na boca do louco Oh, a vaqueira jogou o laço E o vaqueiro se entregou Oh, sou um vaqueiro apaixonado Na boca do louco Oh, a vaqueira jogou o laço E o vaqueiro se entregou Um abraço pra todos os locutores do Brasil Todos os locutores de maquijada Alô, parceiro Júnior Berg Me preparei na cela do cavalo Eu sei de tudo do seu coração Você chegou e eu fui correr o gado Seu beijo fez de mim o campeão Oh, sou um vaqueiro apaixonado Na boca do louco Oh, a vaqueira jogou o laço E o vaqueiro se entregou Oh, sou um vaqueiro apaixonado Na boca do louco Oh, sou um vaqueiro apaixonado A vaqueira jogou o laço E o vaqueiro se entregou Isso é mais uma composição Lourão e João Ribeiro Bora, meu poeta Tamo junto Tchau, 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 tchau Pensa que é fácil fazer o que eu faço Nas vaqueiras que eu já ganhei Nas vaquejaras que eu já ganhei Vida de gado é a minha história Aos meus cavalos eu me dediquei Fala dos troféus que eu tenho é mole Mas ninguém sabe os tombos que eu levei Acorda cedo, escova, botar ração Nasci pra ser vaqueiro e meu cavalo campeão A vaquejada é meu amor A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão Troco por nada, ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão É boi na faixa e troca na mão A vaquejada é meu amor Cavalo é minha paixão Troco por nada, ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão Alô meu parceiro Rodrigo Cavalcante Cerâmica Porto Rico, a melhor do Nordeste Essa não tem igual não, tamo junto é o outro Bora o vaqueiro Comigo assim, ó Me fala dos troféus que eu tenho é mole Mas ninguém sabe os tomos que eu levei Acorda cedo, me escala a puta ração Mas se pra ser vaqueiro e meu cavalo campeão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão Toco por nada, ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão Toco por nada, ser vaqueiro e peão A vaquejada é meu amor, cavalo é minha paixão É boi na faixa e troféu na mão Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Vida de gado boi Puxa menino! Eu sou um filho sem sorte Só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e lhe deu Fiquei sem ninguém na vida Perdi minha mãe querida Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não sobrou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Me botaram na pensão Eu rezo para mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar os filhinhos Abandonado Eita porrazão Portal vaquejada Mais uma pra vaqueirama Eita ligado Se por acaso chorar Não é pra lixadear Só quero desamafar A dor de uma ilusão De quem fez tanta alegria Quem já fez feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E a lágrima descer Eita o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa do bar Pensando em desabafar A dor de uma ilusão Na noite do desespero Se abraça com o travesseiro Pensando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Oi,ita porrazão Ei, 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 ei Eita ligado E eu Eita ligado Malavo jogueira Ei, ele acaba diferente Eita ligado E eu Amém.